Oi povo, oi mundo, e aí gente, como é que vocês estão, hein? Resolvi aparecer agora à tarde. Sim, estou ao vivo na minha, na minha, no meu Instagram, não é na fanpage, eu pensei que era na fanpage, mas não é na fanpage, é no Instagram. E aí, como é que vocês estão, hein? Então, o que é que eu vim fazer aqui? Vocês sabem, sempre quando eu venho, eu trago uma novidade pra vocês, né? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, ó. Quem me acompanha aqui sabe que eu ensinei como fazer essa lancheirinha, essa bolsa aqui, ó, pra colocar a garrafinha de água mineral, calma aí, olha isso. Se você não viu, aqui tem um lugar pra colocar o celular, e aqui, ó, cabe essa garrafinha aqui dentro. E eu vou ensinar outro modelo fácil, prático e rápido, do jeito que vocês gostam, gente. Só que essa tem viés. É, tem viés, não dá pra fugir do viés. Eu tento fugir, mas não tem como, o viés é tudo. Viés é acabamento, viés é finalização, tá vendo? Então, essas duas já estão lá no canal. Ontem eu ensinei como fazer uma carteirinha pra colocar o celular. E agora eu vou ensinar outra, outra bolsinha pra colocar a garrafinha de água mineral, tá? Eu não tenho ela aqui, ela tá aqui e tá aqui. E vocês vão anotar aí, porque são medidas, tá? Não tem molde. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês gostam de molde ou de medida? Comenta aqui, ó, depois volta aqui e comenta, tá? Porque os comentários saem e não ficam. Então, volta aqui e comenta de com força. Ó, a Doris, ai, Doris, o que é que eu faço com você? Acho que eu vou guardar você numa caixinha. Ela já tá colocando o site da loja Arte de Panil. Obrigado, minha maravilhinda. Então, caso você queira comprar todos os acessórios, a nossa loja já está funcionando. Tá aqui na bio ou tá aqui embaixo. Lá você vai encontrar... Ó, gente, eu não tinha mostrado isso aqui, né? Atacador e regulador pra fazer lancheirinha. Tem lá na loja, com precinho, é excelente. Gente, vai lá conferir. Você vai encontrar também, ó, o furador. Deixa eu mostrar outra coisa também que é muito importante. Pra quem tem bebê, eu não pensava que era tão importante. Esse jacarezinho aqui, ó, prendedor de chupeta. Eu digo que é um jacarezinho, mas é prendedor de chupeta, tá? Tem na nossa loja Arte de Panil. Tudo você vai encontrar lá. Menos o tecido. Deixa eu mostrar também o que é que você vai encontrar. Olha isso. Tcharam! A manta, a manta, a manta térmica. Por quê, gente? Acabou o sofrimento de usar o etaflon, né? E colocar um forro. Aqui já serve de forro. Acabou o sofrimento. Nessa aula de hoje, eu vou ensinar pra vocês como fazer sem precisar colocar forro. Ele já serve de forro. Esse produto você encontra lá na loja Arte de Panil. Manta térmica, tá? Manta térmica. Manta acoplada térmica. Eu acho que é isso. Não tenho certeza, mas vai lá no site que tá lá no site Arte de Panil. É www.artedepanil.com.br Ok? Ah, tá, ó. A Dori tá dizendo assim, pega o aviãozinho e envia aí para três pessoas. Obrigada, Dori. Eu sou muito grata pela sua ajuda e pela sua amizade que é fantástica. Então, gente, vamos lá. Eu vou beber um pouquinho de água. Porque eu estou muito, mas muito gripada. Essa mudança de tempo... Não faz bem pra quem é nordestino. Eu acho que pra todo mundo. A Helena tava doentinha. E eu peguei gripe com a Helena. Foi até... Ela foi até... Tava com febre bastante alta. Só tava dando um tempinho pra chegar mais pessoas, tá? Aqui já tem um monte de gente. E sejam bem-vindos e bem-vindas. Então... Pega aí caneta e papel e vamos que vamos. Deixa eu só pegar ali minha... A minha fita. Que eu lembro, mas a idade chega, né? Então, vamos lá. Ó. Aqui eu tô usando a sagem impermeável da loja Avimor Tecidos. Loja Avimor Tecidos também entrega pra qualquer lugar do Brasil. E não esquece de usar o cupom Maravilinda, tá? Tecido você compra lá na loja Avimor Tecidos. E os acessórios você compra lá na nossa loja, né? Porque é todo mundo junto e misturado. É... Loja Avimor Tecidos é meu parceiro, sim. E eu vou divulgar ele sempre. Quando eu estiver numa live que eu usar o tecido dele. Isso aqui é a Saja. Rose, por que você vai usar a Saja? Gente, é um casamento perfeito, ó. A Saja com o nylon acoplado. Não tem pra ninguém. Porque se cair água aqui, não... Não... É... Suja. É só você passar um paninho, né? E aqui é impermeável. Ok? Então, vamos lá. Nylon... É... Deixa eu ver aqui. Ah... Ah, tá. Obrigada, Dóris. Ó. Aqui é o nylon acoplado térmico. Certo? Nylon acoplado térmico. Você vai cortar. E aqui, gente, eu tô usando esse material também que você encontra lá na loja, ó. Isso aqui também é uma mão na roda. Que é a manta acoplada. Se você quiser dar mais estrutura, é só você usar o TNT80 também que tem lá na loja Artipani. Vai aqui na bio que você vai encontrar o nosso site. Ah, deixa eu mostrar outra coisa importante. Pera aí, viu? Não sai daí não, que aqui tem muita coisa boa. Calma aí. Vamos lá. Tcharam! Esse material aqui, gente, ó. Esse aqui que eu disse que tem lá é um bagunzinho. Bagun. Bagun. Ele é um bagun fino. Porque ele tem aqui, ó. Porque quem conhece sabe que o bagun é grosso, né? E esse aqui, ele é fininho. Ele é bem baratinho e tem lá na loja, tá? Pra você fazer lancheira térmica, caso você queira, ó. Ele é muito resistente também. Ele... Deixa eu cortar aqui um pedaço pra mostrar pra vocês, ó. Ele tem... Eu vou puxar aqui, tá? Ele tem um fio aqui, ó. Tá vendo? E ele é bem fininho, gente, ó. Tá vendo? Tem também lá na loja esse material aqui. É... É o bagun fino. Acho que é isso que tá lá o nome. Ok? Entra lá no site. Como é que a pessoa tem um site que não sabe o nome dos produtos? Gente, é muito produto. Pra minha cabeça. Ó. Me diga de que cidade você é. De onde você está. O que é que você está fazendo. Ó. Eu estou ao vivo, né? Então, se você escutar algum barulho de criança brincando, gente, faz parte, tá? Porque o mundo tá vivo. Então, as crianças têm que brincar. Então, me perdoe o barulho das crianças. Certo? Porque a gente não pode parar. Certo? Então, vamos lá. Pegaram já caneta e papel. Ok? Ó. Alô, a Tele10 disse que é de... Sou daqui de Pernambuco, Rose. Gente, vocês sabem que eu amo meu Pernambuco. Queria muito poder voltar pra lá, mas eu não vou voltar. Por quê? Porque agora tem a Helena, né? E a Helena nasceu aqui. A Thay casou. E tá aqui. Então, eu acho que eu não... Eu só vou pra Recife e Pernambuco agora. Ah, parceiro. Matar a saudade das minhas amigas. Não deixei lá saudade com ninguém, tá? Sou das minhas amigas. Vocês são demais. Perguntam tudo, né? Não, gente. Não tem amorzão. Só amorzinho que sou eu. Ok? Vocês querem tudo saber da minha vida. Gente, eu tô feliz. Só isso. Beleza? Mas tô aceitando o currículo. Vocês são demais. Então, vamos lá. Vamos deixar de conversa. Eu sou assim mesmo. E os parentes também, né? A gente dá uns abraços lá nos parentes. Tem pouco, gente. Tem pouco parentes. Tem pouco. Só tem uma irmã. Só tem uma irmã lá. É minha família pequenininha. Ai, vocês são demais. Vocês sabem que... Ó, e se quiser fazer uma pergunta, eu estou aqui pra responder. Agora, cuidado, viu? A pergunta. Pega leve. Ai, gente. Eu amo estar aqui com vocês. Oi, eu venho todo dia agora, tá? Encheu o saco de vocês. Falar da loja. Trazer peças lindas. Ai, essa aí já sumiu. Já pegou a reta. Eu, hein? Dóris. Essa Dóris. Ó. A catraca roda, minha filha. A filha anda. Depois eu conto pra você. Ó. Então, vamos lá. Eu, hein? Ah, então não, Dóris. É porque tem hora que a gente tem que... Ó, então vamos lá, gente. Vamos, ó. Você vai cortar 11, 11 por 41, tá? 11 por 41. É isso mesmo. A filha anda. Ó. Gente, não me desconcentra, por favor. Eu estou aceitando o currículo, sim. Vocês são demais. Vocês querem saber de tudo. Ó, vamos falar da loja. A loja já abriu. Já está funcionando. Certo? Vão lá comprar. Que é o que é mais importante. E o resto a gente toca o barco. Ok? Então, ó. 11 por 41. 11 por 41. Tá? Isso aqui vai ser o corpinho. E aqui à frente você vai cortar, ó. 20 por 23. Ok? 20, 23 por 20. Ah, tá bom. Vai. Ah, vocês querem me casar de todo jeito, é? Eu não aguento, não. Ó, vocês querem me casar de todo jeito. Gente, eu estou bem. Se esses comentários pudessem ficar aqui, hein? Ah, demais. Amo vocês. Obrigada pela força, hein? Tamo junto. Tamo junto. Ó. Como é isso, hein? Vocês me desconcentram. Ó. Vamos lá. Voltando, gente. Voltando. Eu não vou ler mais esses comentários. Eu não vou ler mais esses comentários, tá? Porque esse vídeo eu vou... Ah, 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 ah. Ó. Então, vamos lá. Né? Né? É verdade. Ó. Então, 20. 20 por 23. Voltando. 20 por 23. E 11 por 41. O forro. O que é que você vai fazer? Você vai usar esse forro aqui que você encontra... Você encontra lá na loja. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho que me concentrar aqui. Eu vou tirar esses comentários. Então, vamos lá. Ó. 11. 11. 11 por 41. E 20 por 23. Certo? Fechado? Então, vamos lá. Ó. O que é que eu vou fazer? Eu vou... Ah. Aqui eu usei o acoplado, tá? Usei o acoplado. Usei o acoplado como estrutura. Se você quiser colocar a manta R2, você coloca a manta R2. Esse material você encontra lá na loja. E você encontra também o TNT, caso você queira usar o TNT. Essa Dori me tira do sério. Ela que tá fazendo as perguntas aqui, gente. E eu vou fazer isso aqui, ó. Como se fosse um sanduíche, tá? O tecido principal, manta e o forrinho que já vai servir de manta térmica. Que você vai encontrar lá na loja Arte de Paninho. Gente, não me desconcentra, tá? Eu tenho que vender. E vocês têm que aprender. Acho que eu vou ter que marcar um bate-papo com vocês, né? Outra hora eu venho aqui pra gente conversar, tá? Presta atenção na aula. Ó. Vamos lá. Você vai fazer isso, ó. Deixa um pouquinho a manta um pouquinho maior. Por quê? Pra te dar segurança na hora que você for fazer isso aqui, ó. Olha como é fácil. E não precisa, e não precisa de fogo. É só ele. Para tudo, Brasil. E olha, só ele e isso aqui, ó. Direito com direito, tá vendo? E vai costurar, ó. Tá vendo que eu deixei um pouquinho maior? Por que eu deixei um pouquinho maior? Pra te dar segurança na hora que você for usar a costurinha de segurança em toda a volta. É. Vai lá na loja www.artedepaninho.com.br O site tá aí embaixo, ou tá aqui em cima. Vai na bio. Aqui eu vou fazer uma limpezinha, tá? Ó. Pra ficar linda e maravilhosa. Depois a gente vem aqui conversar. Eu vou abrir uma live pra vocês querem saber da minha vida. Eu, hein? Eu vim ensinar, gente. Eu não vim fofocar. Olha isso. Tá vendo? A peça, você vai ficar assistindo aqui a aula do começo até o final. Porque é linda. É uma bolsa pra colocar a garrafinha de água mineral. Certo? Ai, gente. Que gripe é essa? Deixa eu só colocar aqui, ó. Porque foge, tá? Tô muito gripada, gente. Vocês já me conhecem, né? Eu gripo fácil, fácil, fácil. Ok? Olha isso. Vamos lá, tá? Então, você fez isso aqui, ó. Oi, Tai. Minha maravilhida. O cheiro, ó. Tecido principal, manta e forro. Isso aqui você encontra lá na loja Arte e Paninho. Só isso, gente. Mais nada. O lado, você vai pegar aqui, ó. E vai dar uma leve arredondada. Não mais que isso, tá? Aí, o que é que você vai fazer? No lado de 23, você vai achar o meio. Que é o lado maior. Você vai dar um pique aqui, ó. E aqui também. E você vai achar o meio. Aqui também, ó. Nessa parte de baixo, você vai achar o meio. Ó. Lá na loja, você vai encontrar isso aqui, ó, gente. Isso aqui é uma mão na roda, tá? Pra chupeta de bebê. Você vai encontrar isso. Você vai encontrar o solado pra pantufinha. Tá chegando o inverno. E aqui, ó. O alicate, tá? Tenho que fazer o meu jabá. Porque senão, vocês não vão comprar lá. E compra também a manta. Aqui tem poucas unidades já. Tão comprando bastante. Falta só. E, ó. E quem tiver deixando pedido no carrinho. Gente, não deixa pedido no carrinho. Tá? Se você não quiser comprar, não deixe. Porque você vai impedir outra pessoa de comprar. Então, faça a sua compra. Porque senão você perde. E depois de dois dias, inspira, tá? Então, vamos lá. Ai, gente. Desculpa aí, tá? Faz parte. E cadê o meu viés? Calma aí. Deixei tudo organizado. Mas aqui... Vocês sabem uma coisa? Quando a gente... Dá sol. Parece que fica pior. Ó. O canal Arte Paninho tem vários vídeos. Isso mesmo. Obrigada, Dóris. Gente, vocês estão vendo daí? Deixa eu tirar aqui os comentários um pouquinho. Depois a gente volta pra fofocar mais, tá? Ó. Calma aí. Chegou visita. Eu aguento isso. Na hora da minha live. Eu não aguento. Fecha aí. Ela deve estar lá no... Comigo! Gente, quem tem amigo tem tudo, né? Minha amiga tá aqui. Acabou de chegar. Sem avisar também. Dormi. Aprenda comigo. Então, vamos lá. Ó. Esse lado aqui... De... 23. Vou passar aqui o viés, tá? Então, vamos lá. Ó. Passa aqui na bordinha. Isso aqui é ao vivo, gente. Ao vivo. Pego aqui, ó. Ô, menina! Eu tô ao vivo! Ela tá abraçando o Loli, gente. Vocês têm... Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar. Traz Lola aqui. O povo vê. Ela trouxe uma caixeira pra você. Ela trouxe uma caixeira, gente. Vem aqui, venha. É uma ordem. É ordem, não. É brincadeirinha. Vem cá, vem. Gente, olha a minha vizinha. Oi, gente. Boa tarde. Ela veio trazer uma caixeira pra mim. Foi, trouxe uma caixeira. Tá uma delícia. Meu Deus! Olha, pega a loja. Pega a beijinha da tia. Vem cá, coitosa. Ai, coitosa. Ó, quem veio visitar... Peraí. Peraí que eu vou... Quem veio visitar? Vovó? Ela trouxe um presente. Ela trouxe um presente pra Loli. Oi, gente. Olha, tô com a melhor professora aqui, viu? Beijo pra vocês. É linda, gente. É a minha vizinha. Vem sempre aqui me ver. Vem, mamãe. Então, vamos lá, ó. Fez o pique aqui, voltando, né? Porque a gente é dessa, gente. Ó, a gente que joga amor, que... Como é que eu digo? Peraí, eu tô perdendo as palavras, gente, pra dizer pra vocês. Quando a gente espalha amor no universo, a gente só recebe. Tá vendo? Isso aqui é uma forma de amor. Ela é minha seguidora, gente. E hoje é minha amiga, minha vizinha. Ela nem sonhava de eu vir morar aqui, né? Aqui no litoral. E ela mora aqui. Só tem ela não, tá? Tem três. Tem a Andresa. Tem a Mônica, que mora aqui perto. Tem... Ah, também tem em Peruíbe. Tem a Sé, em Peruíbe, minha seguidora mesmo, assim. Seguidora raiz de muitos anos. Tem a Andresa, tem a Mônica, tem a Andréa aqui. E elas vêm aqui só me ver, me cobrir de mim. Traz banana, traz macaxeira. É assim. Voltando, né? Porque eu não vim pra isso, gente. Eu vim pra ensinar. Foco na aula. Vamos lá. Ó, feito isso aqui. Essa parte aqui é a parte de vinte e três, tá? E a gente vai achar aqui o meio. Ó. Vou dar um pique aqui, né? Já dei. E aqui também, ó. É apenas isso. Nada mais. Congela aí, ó. Então, vamos lá. Repetindo as medidas. Onze por quarenta e um e vinte e três por vinte. Aí, agora, já passei aqui. Aí, eu vou colocar aqui um velcro, tá? Você vai achar o meio. Ó. Acha o meio. E vamos colocar um pedacinho de velcro aqui embaixo. Pode ser botão? Pode. Mas eu acho melhor colocar um velcro. Você vai fazer uma medida aqui, ó. Desce dois centímetros. Acha o meio. E põe o velcro no meio. Tem que ser centralizado, tá? Não deixa ficar tortinho. Gente, isso aí é a maior prova de amor que o ser humano tem que ter. Porque gente precisa de gente, né? A gente não é só. A gente não pode ficar só. Eu tenho a Dóris que tá aí longe. Tem o Eliane. E tem várias outras. Eu falo assim porque são as mais chegadas, tá? Tem uma Meire que mora em Recife. Ah, eu tô esquecendo mais alguém. Tem a Ju. Tem a Manuela. Isso. Eu vou falar aqui, gente. Ah, tem a Sol. Tem a Edna. Ela já sabe que são elas. Porque são minhas companheiras de dia a dia, gente. Sempre tá aqui comigo. E eu não esqueço de nenhuma, tá? Então... E vocês também, né? Que me conhecem aí. Então vai logo dizendo aí de onde você é, que cidade você mora. Pra da próxima vez eu dar um beijinho pra vocês também. Olha isso. Pegou aqui, ó. Pique com pique. Assim mesmo, ó. Olha como tá linda. O que é que você vai fazer? Ai, calma aí, tá? É que agora eu tô uma mocinha organizada. Olha isso. Poderia até colocar uma etiqueta aqui, né? Pra ficar mais lindo. Mas essa etiqueta aqui, gente, é de furadinha. É de rebite. Mas eu não vou colocar ela não, tá? Aí agora, presta atenção que vem a dica de milhões, tá? Dica de milhões. Para tudo e olha isso. Aqui, quando você for costurar... Deixa eu ver. Por aqui, né? Ó. Você vai costurar. E aqui você vai deixar um pedacinho sem costurar aqui, ó. Aqui e aqui. Certo? Isso mesmo, ó. Mais ou menos meio centímetro. Vou costurar aqui pra vocês verem. Porque aqui tem o pulo do gato, da gata, do macaco, do rato, da gata, da gia. Olha. Tá vendo? Um centímetro aqui e um centímetro aqui, ó. Aí agora eu vou dar um pique nesse lugarzinho que eu dei um centímetro. Eu vou dar um piquezinho. É um pique, tá? Cuidado pra não cortar muito. Ó. Meio centímetro já resolve o nosso problema, ó. É só um talhinho mesmo, ó. Um cortezinho de nada, tá vendo? Deixa eu ver se dá pra ver. Foca, foca. Tá vendo? Isso aqui. Dica de milhões, ó. E aqui também, ó. Dica de milhões. Tá vendo? Porque, ó. Olha isso. Você vai virar aqui, ó. E esse, olha isso. Tá vendo? É como se fosse uma caixinha de leite pequena. Aqui dá pra ver porque, né? O tecido ajuda. Então, você vai pegar aqui. E na parte de cima você vai fazer a mesma coisa, tá? Do lado. Você, ó. Comenta aí se você gostou dessa dica de milhões. Comenta, comenta, comenta. Depois vem aqui e vai comentar também, tá? Ó. Não leva até o final. Não leva até o final. E... Deixa eu só pegar a linha de baixo, gente. Aqui a linha de baixo. Essa lancheirinha não é lancheirinha. É uma garrafa de água. Eu já ensinei ela há um tempo. Há muito tempo atrás. Só que com outro material. Esse aqui eu tô ensinando com a saja, tá? Esse aqui eu tô ensinando com a saja. Ah, gente. Tem a linha. Muita gente tá perguntando também da linha. Essa linha, eu uso ela. É uma linha universal. Olha ela aqui, ó. Tem lá na loja essa linha. E eu uso ela pra tudo, gente. Eu não tiro ela. Na minha máquina, que é a minha máquina industrial, eu uso embaixo e uso em cima. Rose, minha máquina é doméstica. Se for aquela mais antiga, você põe embaixo e põe em cima. Presta atenção. Verdade ou mito? Gente, você tem que conhecer a sua máquina. Se sua máquina for dessas mais novas, eu não aconselho. Por quê? Depende da máquina, tá? Mas o certo é você usar na parte de baixo a bobina de metal, ok? Você vai dizer, Rose, minha máquina é uma Janome, é uma Broda, é uma... Gente, pode ser qualquer máquina. Você tem que conhecer a sua máquina, tá? Por exemplo, aquela pretinha ali, ó. Aquilo ali aguenta tudo. Aquilo ali costura até couro. Em seis camadas, gente. Eu digo assim, seis camadas, porque é costura. E eu uso ela a linha de nylon transparente e ela costura. Ela é muito forte, essa máquina. O que não é forte nela é o motor. Mas se tivesse... Se colocar um motor, não sei se dá pra fazer isso, né? Isso aí já foge da minha orçada. Se colocar um motor de máquina industrial, não sei também se dá. Olha aí, eu já querendo... Eu já querendo ser uma... Uma mecânica. Não sei se... Mas se desse, era uma mão na roda. Porque ali aguenta, tá? Então, se você tiver de comprar máquina de costura, máquina de bordado, procura Dores, porque tem máquina com preço bom, industrial, pra você aí não... Não ficar se desgastando com a máquina doméstica. Se realmente você quer tomar esse rumo de costurar bolsa, costurar mochila, certo? Então, vamos lá. Gente, se vocês escutarem um zoadinho de máquina de curadeira, é o vizinho fazendo a reforma aqui. Me perdoa, tá? Porque é assim. É vida real. O que importa é o conteúdo. Certo? Então, vamos lá. Aqui, eu não trouxe até o final. e eu vou dar um pique agora na partezinha de baixo. Também, ó. Um pique aqui. Ó. E outro pique aqui, ó. E agora, eu vou virar essa parte, ó. Tá vendo que eu dei um piquezinho aqui, ó? E aqui, ó. Vou virar. Viro pra cá. Posso até segurar aqui. Gente, eu não esperava que ia fazer esse barulho. Isso aqui é dica de milhões, ó. Cortou aqui e vira pra cá. Calma aí. Me diga aí, vocês gostam do ao vivo, sim ou não? Gente, me perdoa o barulho. Faz par. Um dia, eu vou ter um estúdio. Tô pedindo a Deus, tá? Um estúdio, assim, bem lindo. Com bastante iluminação pra ensinar pra vocês. Orem por mim. Que isso um dia vai acontecer. Quem acredita, sempre alcança, né? Eu tô aí. Tô na... Tô na fé. Porque a minha esperança é muito grande. Desistir jamais, tá? Eu não desisto nada fácil, gente. Eu sou... Eu sou muito decidida nas minhas coisas. Eu tenho uma opinião, assim, forte de decisão, sabe? Quando eu vejo que... Que aquilo não vai fazer bem pra mim. Eu... Eu sou muito decidida em tudo. Em tudo, em tudo, em tudo, né? Quem me conhece aqui já sabe de muitos anos, né? Vídeo. O que é que tá acontecendo? Quem me conhece aqui sabe de muitos anos como é que eu sou, né? Eu sou a pessoa muito decidida, gente. Mas muito, muito, muito. Eu acho que minha agulha, gente, eu coloquei ela do lado ao contrário. Porque quebrou. E ultimamente eu tô sem enxergar bem. Calma aí, tá? Não vou embora, não. Porque isso aqui faz parte. Certo mundo. Certo povo. Ai, que eu não tô enxergando. Alguém pode me encender um óculos aí, por favor? Se eu tivesse no ao vivo, eu ia pedir a plateia. Me dá aí o seu óculos. Porque eu não tô enxergando. Mas como eu tô online, não tem quem me der um óculos pra enxergar melhor. Não, Rose. Vai no oftalmologista. Que é o certo. Tô precisando. Aí eu fico... Gente do céu. Como é isso? Ai, meu Deus. Vocês são assim também? Essa dificuldade pra entrar uma linha. Ainda bem que a dificuldade só pra entrar é a linha, hein? Vocês já imaginou? Calma aí. Ah, lá na loja você vai encontrar a arte de engate rápido, tá? Vou pegar aqui, ó. Já tá se formando. Olha isso. Tcharam, tcharam, tcharam. Tá vendo? Já tá se formando, né? Então aqui do lado... Já vou pegar aqui, ó. E já tá se formando. Olha isso. E aqui, ó. A nossa caixinha. E eu vou colocar uma alça aqui linda e maravilhosa. Porque a gente é dessa pra boter... Ó. Essa lancheirinha que você vende, viu? Lancheirinha térmica, não. É... Porta garrafinha de água mineral. Depois eu vou lá fazer um vídeo lá no... É... Lá com o peixe. Porque aqui é um público. Lá é outro. Ó. Feito isso aqui, ó. Aí aqui... Já ponho aqui e aqui, ó. Vou dar uma costuradinha aqui. E minha linha tá arrebentando. Não sei porquê. Eu tinha mudado a agulha, na verdade. Eu mudei a agulha. A minha agulha quebrou. E eu mudei a minha agulha. Coloquei uma agulha de número 16. Eu deveria ter colocado uma agulha de número 14. Número 16. Vou trocar essa bobina aqui, gente. Vou trocar essa e vou colocar outra. Outra linha. Ó. Pra vocês verem que eu ponho a mesma linha. A mesma linha embaixo. Tu tá lendo os comentários aí? Tá não, né? Tá sem comentários. Vou ativar os comentários porque eu quero ver o que é que vocês estão falando. Ó. Essa linha é uma linha universal. que você encontra também lá na loja Arte e Panil. Deixa eu colocar aqui os comentários novamente porque eu quero conversar com vocês. Parabéns. Parabéns, obrigada. Vamos lá. Ativando os comentários. Deixa eu tomar um pouquinho de água, tá, gente? É ao vivo, meu povo. Faz de conta que vocês estão numa plateia. Faz de conta que vocês estão numa plateia. É ao vivo. É ao vivo. Pra tomar água, pra hidratar a minha garganta. Porque o tempo tá muito seco, gente. Muito seco. tá seco aí. Muito seco. Ô, Loli. Vai pra lá, Loli. Sai daqui de perto da da cadeira. Vai. Vai pra lá. Ai, gente. Essa cachorra é tamanhosa. Tá suja porque foi pra praia. Tá suja. Cadê o boneco dela? Vai pegar teu boneco? Vai. Meu Deus. Vai pegar teu boneco. Vai. Ó, essa alcinha aqui você vai colocar na medida de vinte e cinco centímetros, tá? Vinte e cinco. Eu acho que eu vou fazer um sorteio disso aqui. Agora sim. Quem tirar... Cadê? Ah, quem tirar... Eu acho que eu vou fazer uma sorteio disso aqui. Agora, quem tirar vai ter que pagar o frete. É. Recebe um brinde meu, mas o frete tem que pagar. E aí? Vocês concordam? É, gente. Porque não dá comissões, né? O frete é... É o serviço dos correios. Ó. Colocou aqui vinte centímetros. A outra parte eu vou... Eu ponho aqui, ó. Do velcro, tá? Isso aqui vende, gente. Vai por mim. E pra você que quer aí levar uma garrafinha de água pra caminhar. Vou dar outra dica aqui de milhões. Porque eu sou dessas. Nada. Ó. Esse aqui eu já ensinei. Esse aqui eu já ensinei. Com esse mesmo material. Olha como essa ficou linda e maravilhosa. Dentro. Olha esse cursor que você encontra lá na loja. Você encontra o Montana. Ó. Ah! Vem a mesmo. Ó. Olha isso. Para tudo e olha isso. Certinho. Meu povo maravilhoso. Olha isso. Calma aí. Centraliza aqui o negócio. Olha isso. Lindo e maravilhosa, né? Então você vai... Se você quiser, você pode colocar uma alcinha aqui, ó. Tá? Você pode colocar uma alcinha e fazer uma bolsinha pra levar pra caminhar. Ou então assim mesmo, ó. Gente, é muito importante você ter uma garrafinha. E essa aqui, ó. Não precisa mais colocar o forro. A manta, ela já vem assim, ó. E por que eu escolhi essa cor? Porque aqui, ó. Quando você vê a cor laranja, remete fome. Tá? Lembra que você precisa comer. Precisa beber água. Ó. A Dóris disse que amou. Ai, minha linda. E aqui, ó. Eu vou passar o viés agora em toda a volta. A Dóris tem uma máquina também boa, viu? Que eu nem sei... É uma... A2, F2. Eu não sei. Deixa eu ver se ela diz. Dóris, qual é a sua máquina mesmo? Porque eu sempre esqueço, gente. E essa máquina da Dóris, ela corta a linha. Ela corta a linha. É... Um pouco inferior a essa, mas faz o mesmo efeito que essa. Essa aqui, ela só tem pra que isso. Porque fala, porque isso, porque isso. Mas se você comprar... Deixa eu ver. Ela vai dizer o nome da dela. Essa aqui é uma A5. Eu acho que é uma A2. Deixa eu ver. Ela vai falar aqui. Porque dá um delayzinho, né? E eu vou passar agora meu viés aqui, ó. Em toda a volta. Tá? Começa aqui do lado, ó. Começa aqui do lado. Que fica melhor. Ok? Então, vamos lá. Ó. Retrocesso. E agora eu vou passar o viés em toda a volta para finalizar. Lá na loja tem branco e tem preto desse viés, tá? Viés Borneon. Ai, gente. Eu acho que ela não está mais aqui. Eu acho que ela já saiu. Ó. Sim. A minha tem corte é uma Jack A2. Ela disse que é a Ferrari dela. Gente, é a mesma coisa dessa minha. Essa minha é um A5. mas a dela é excelente. Vai por mim. Então, se você quiser máquina industrial, você compra a Jack A2. Que é corte de linha automático. E o valor dela é bem inferior a esse. E faz o mesmo efeito. O André, a tua também corta a linha? Corta. A minha... Ó. A minha... A2. É, A2. Olha, André... Vem cá, André. Fala da tua máquina. Ela comprou a máquina também, ó. Fala aí da sua máquina. É uma máquina... É uma A2. Uma Jack também. Maravilhosa. Passei 10 meses com medo de usar ela. Porque ela é uma monstra. Ela é uma monstra. Ela é uma monstra. A minha era uma cinja de start minúscula. Mas é o melhor investimento que a gente faz. É uma máquina dessa. Não é gasto, é investimento, não é isso? É, não é gasto, não. Eu sei como gasto, tem que ver como investimento. Porque é maravilhoso trabalhar com elas, viu, gente? E eu disse a ela, tá com medo dela. Cheguei lá na casa dela, ela tava com aquela máquina aí. 10 meses. Aí eu disse, eu não acredito, não. Ela disse, não, mas eu tô com medo. 10 meses. Nada disso. Você vai costurar na sua máquina industrial, sim. Você fez o investimento com medo, gente. Com medo. Mas agora? Perdeu o medo? Ah, agora... Agora é só trabalho. Eu digo pra vocês. Vai por mim, gente. Eu tenho que fazer muita coisa, gente. E ganha tempo. Não ganha o tempo? Ganha tempo. Não, ainda tô... Ainda tô com os pontos ainda no... Não, mas ganha tempo... Muito, muito. É muito mais veloz. É, mas sim. Você ganha agilidade mais do que uma máquina doméstica, não é isso? Ela não cansa tanto. Não. Não é isso? É maravilhosa ela, gente. Comprei de olho fechado, porque é muito bom trabalhar com uma industrial. Isso aqui não é... Como é que eu digo? É... Como é que eu digo, meu Deus, pra poder... Sei lá. Esqueci agora até o nome. Tá emocionada, gente. Não. É... Quando a gente diz assim que faz propaganda, paga pra... É, gente. Nós tá fazendo propaganda, né? Não, eu tô fazendo propaganda, não. Eu tô dizendo que eu não tô pagando pra você fazer propaganda da máquina, não. Eu tô falando. É, tem essa marca e tem outras marcas também, né? muito boa de trabalhar. É, aliás, viu, gente? Gente, vou deixar vocês trabalhando aí. Beijo. Aprenda. Senão eu não ensino direito. Não, não. 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 Ela não foi paga pra dizer isso, não, viu, gente? Ó, chega aqui. Vira o viés. Ó, vira o viés e arremata, tá? É, gente. Ela não foi paga pra falar isso. Tava até esquecendo o que era pra falar. Ó. Ok? Então, aqui tá finalizada. Maravilhosa, né? Quando a gente tem alguém pra gente conversar. E olha isso. A Jack... Sim. Ah, é, gente. Quando você... Procuradores aí que ela já fala da máquina pra vocês que é a A2. Então, isso aqui, ó. Olha isso. Ficou linda, né? Linda, fácil, prático e rápido. Não precisa... Eu tô dizendo pra vocês. Vai por mim? Eu tento errar muito pouco, gente. Eu tento errar muito pouco. Quando eu trago o material pra vocês, eu trago com a segurança. Com a segurança, com a facilidade, a agilidade, tudo de bom. Olha isso. Tá vendo? E aqui, ó. Se bater água, não molha porque o tecido é impermeável. Ok? Então, esse material aqui de dentro você encontra lá na loja Arte de Paninho. O site tá aqui na bio ou tá aqui embaixo. Corre lá e faz as suas comprinhas. Não esquece, tá? De usar o nosso cupom maravilhida. Passa carro do ovo. É o carro do ovo, gente. Eu acho que é o carro do ovo. Então... Oi, oi. Passa carro do ovo. Passando carro do ovo. Olha isso. Vocês gostaram, né? Então, é isso. Eu vou deixar aqui. Olha. Olha. Eu... Não. Para tudo. E olha, essa bolsa maravilhinda. Sem pra ninguém. Eu amei. Então, corre lá no site, hein? Compra. Rose, fala pra... Ah, sim, ah. Queria muito que a Jack me patrocinasse. Me patrocinasse. A Doris... Rose, fala pra Jack. E vai nada, da Doris. Mas quem sabe, né? Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Ok? Ó. Então, é isso, gente. Eu vou deixar aqui um big beijo no coração de vocês. E eu vou ensinar isso aqui também lá no meu Instagram. Lá no... Lá no meu... Lá no meu... Gente do céu. É muita gente nova chegando, né? É muita gente nova. Meu Deus, como tem gente nova aqui. Sejam todos bem-vindas. Eu vejo aqui cada nome diferente. É verdade. Mas sejam bem-vindas, tá? Então, Doris, eu não sei se eu vou deixar essa aula no canal. Eu vou ver. Então, se você chegou agora no canal, comenta aqui se você quer mais vídeos iguais a esse, tá? E não esquece, ó. Se esse vídeo gerou conteúdo pra vocês, voltem aqui e comentem aqui embaixo. Eu vou adorar ver o comentário de vocês. É a maneira de vocês estarem me ajudando. É de graça e não custa nada. Obrigada, obrigada, Doris. Um big beijo no seu coração. Obrigada pela força, pela ajuda, pela paciência. Obrigada, meninas, por vocês estarem aqui, abrir a porta de vocês, perder um tempinho aí aprendendo, né? Tudo que a gente aprende. A gente... É... Tudo que a gente aprende é gratificante, né? É bom a gente estar sempre aprendendo. Ok? Então, quando a gente aprende, a gente não depende. Façam aí, vendam bastante.